Vamos ver então o subtopo 1 do Antigo Testamento. No Antigo Testamento a palavra hebraica, Shahá, ocorre mais de 100 vezes, significa covar-se diante, ou prostrar-se diante de Deus. Há ainda a palavra Abade, que traz o sentido de adorar, trabalhar ou servir a Deus, como está em 2 Reis 10, 18 a 23. Esta é a perspectiva de adoração na Antiga Aliança. O livro do Êxodo revela que Deus mandou Moisés, Aram, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos subiram ao monte e inclinaram-se de longe como sinal de reverência e adoração ao Eterno, como está aí em Êxodo 24, 1. Então veja que Deus é quem ensina como se presta a adoração. E Ele disse, inclinai-vos de longe. Olha só. Então ali vão Moisés, Aram, Nadab e Abiú, os seus filhos, os 70 anciãos, escolhidos para ajudar Moisés. Olha bem, os representantes máximos da nação de Israel. Deus os convida a subir ao monte para estar em intimidade com Ele. E Ele diz, como se deve fazer isso então? Ele diz, olha, inclinem-se. Olha só. Se você reparar bem, no altar de sacrifício tinha uma rampa. E essa rampa por quê? Porque essa rampa fazia com que a pessoa, para chegar lá, para oferecer o sacrifício, ele tinha que se inclinar para subir a rampa. Então sempre, na aproximação do homem com Deus, ele deve se inclinar. Por isso mesmo, Paulo diz que se colocava de joelhos perante Deus, para orar. Por isso que a gente se dobra, diante de Deus, para fazer uma oração. É importante essa posição de se dobrar. Aí a pessoa diz, ah, eu não consigo ajoelhar, meu joelho dói. Ah, que eu estou idoso, meu joelho, não consigo mais ajoelhar. Não tem problema não, você pode se dobrar ali, no banco da igreja ali. E é uma posição. Veja bem, é uma posição externa. mas Deus está olhando a sua posição interna. Porque você se dobrou externamente, porque primeiro se dobrou internamente. Muitas vezes, você pode dizer para o menino assim, menino, senta aí. E o menino não se assenta. Você briga, grita com o menino, senta menino. E ele não senta. Aí você briga, grita, e ele vai e senta. Mas, lá dentro dele, ele diz, eu estou assentado no corpo, mas, por dentro, eu estou em pé. É uma rebeldia, né? Veja só. Então, veja bem, Deus olha dentro de nós, o sentido, a intenção. Então, depois, aparece lá de fora, né? Olha só. Assim também, somos todos nós, no nosso viver diário. Nós temos que colocar o nosso corpo em submissão ao Espírito. Então, na adoração, o corpo é isso que acontece com ele, né? Você vai se dobrar, se inclinar diante de Deus. Olha só, o seu corpo está obedecendo a atitude do Espírito. Então, é um espiritual esse sacrifício. Então, além de ter esse sentido de dobrar-se, de inclinar-se, né? Tem, ainda, o sentido de servir, de se entregar para servir, ser escravo, ser servo, trabalhar. Então, tem esse sentido da adoração. Então, adoração não é só um momento, né? É uma vida. subtópico 2, do Novo Testamento. O Novo Testamento registra o verbo grego proskineo 59 vezes. Ela significa prostrar-se, ou adorar, ou prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente, ou beijar a mão. Há também o verbo proskineza, que passou a significar prostrar-se como sinal de reverência, prestar homenagem. Nesse sentido, a narrativa da adoração dos magos a Jesus fundamenta a perspectiva da adoração na Nova Aliança. Mateus 2, 2 e 11. Então, veja que o sentido aqui, prostrar-se, né? Seria sempre aquele sentido de beijar a mão, significa, vem sempre aquela atitude do cão, né? O cachorro, que quando o dono chega, ele pula, ele clita, ali ele late, ele balança o rabo, ele fica toda leve, e ele vai e lambe ali, né? Às vezes os pés, né? As mãos do dono. Então, esse é o sentido da adoração. No Novo Testamento, é isso. É essa intimidade, essa proximidade, esse contato de intimidade, é estar na presença, com o sentido de servir, de se humilhar. A adoração tem muito a ver com a humilhação diante de Deus, reconhecendo a sua soberania, o seu poder, reconhecendo que ele sabe todas as coisas, pode todas as coisas, né? Então, é um sentido de humilhação diante daquele que tem todo o domínio sobre nós. Vamos ver o subtópico 3, outras palavras relativas à adoração. No Novo Testamento, a palavra grega latreia, que emprega o sentido de serviço de adoração ao culto, como está em Êxodo 12, 25 e 26, Hebreus 8, 5, 9, 9, 13 e 10. Dessa palavra vem o termo idolatria ou adoração a índios, prática condenada por Deus. Há também a palavra liturgia ou liturgia, que significava serviço prestado em favor do povo. Atualmente, a palavra liturgia refere-se à forma de organização do culto e seu desenvolvimento. Cada denominação cristã tem uma liturgia em que a adoração a Deus se destaca como a essência do culto. Então, essa palavra latreia tem o sentido de serviço, prestar um serviço a Deus. Sempre esse sentido. Trabalhar para Deus, ser servo, escravo, estar à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele deseja que você faça. Esse é um sentido de adoração também. Então, você se coloca à disposição de Deus. É um serviço por quê? Porque existe um trabalho a ser feito. Olha bem, existe um culto. Muita gente, talvez 30% das pessoas que estão no culto na igreja, eles não estejam cultuando a Deus, eles estão apenas assistindo o culto. Eles estão aí contemplando o que está acontecendo no culto. Então, eles estão ali preocupados com talvez a roupa das pessoas, se a pessoa cantou bem ou não, se o pregador pregou bem ou não. então, eles estão ali num momento de comunhão com as outras pessoas, muitas vezes conversamos com os outros, muitas vezes até no celular. Então, eles estão ali apenas olhando o que está acontecendo, assistindo um culto. Porque o culto foi feito para se prestar um culto, para se prestar um serviço, quer dizer que você vai trabalhar. Olha aí, então você no culto vai estar ali oferecendo-se a si mesmo a Deus, você está meditando na palavra de Deus, você está ali agradecendo a Deus, louvando a Deus e isso vai conduzir você aos pouquinhos a prestar uma adoração a Deus. Daqui de repente você pode até se pegar aí chorando e as pessoas nem entenderam o que está acontecendo. Porque você vai sendo conduzido pelo Espírito Santo a uma adoração a se desligar do que está à sua volta e se unir totalmente a Deus naquele momento. Então esse é um culto que Deus espera que a gente preste a Ele. E quando nós prestamos um legítimo culto a Deus, Deus corresponde a essa adoração se manifestando em nosso meio. Então Ele pode se manifestar falando diretamente conosco, Ele pode se manifestar através de um dom do Espírito Santo uma cura uma libertação Ele pode batizar alguém com o Espírito Santo pode libertar alguém de uma depressão uma ansiedade Então pode acontecer várias coisas ali quando há uma manifestação de Deus se agradando desse culto. Então se mencionou aqui a palavra liturgia que antes tinha um sentido diferente hoje nós falamos a liturgia do culto porque é a organização do culto quem vai cantar quem vai pregar aí os avisos que vamos dar que agora ali existe o momento de dar oferta o dízimo então existem ali várias coisas que vão ser feitas durante aquele culto então essa organização chama-se liturgia hoje agora cada denominação geralmente ela tem uma liturgia diferente dos outros tem igrejas por exemplo que você vai e você fica assim mas cadê a pregação do evangelho? não tem então se conversam ali é uma conversa ali participativa até com as outras pessoas e não tem aquele momento mesmo próprio de pregação existe até uma leitura bíblica mas não tem a pregação do evangelho tem igrejas aí denominações que você pode chegar lá também e você vai notar que eles não tem um sentido assim de chegar ao máximo no culto e ali crescendo no culto até chegar praticamente uma adoração que deveria ser assim todo culto então você vê que apenas uma reunião das pessoas é uma reunião ágape entre os irmãos é ali uma comunhão entre os irmãos não é propriamente um culto onde se vai ter várias coisas acontecendo a bíblia fala para nós sobre um culto legítimo então olha só existe uma liturgia na bíblia para o nosso culto o problema é que nós não seguimos o que está escrito mas é assim que está escrito então a pessoa fala mas nós nem aceitamos o batismo do Espírito Santo que as pessoas falem línguas pois é mas na bíblia diz que o culto verdadeiro legítimo tem línguas e tem interpretação de línguas então no culto legítimo aí tem salvo na leitura da palavra de Deus tem louvor tem doutrina que é estudo da palavra de Deus explicação explanação que é uma pregação também mas também tem as manifestações do Espírito Santo tem línguas tem interpretação tem profecia então existe aí no culto as manifestações do Espírito Santo então olha só é um culto que tem uma liturgia que está na bíblia que está na bíblia de acordo com a bíblia né e nós devemos primar por este culto organizado segundo a bíblia embora os nossos cultos estejam perdendo essa identidade com a bíblia cada dia mais né já temos aí cultos na maioria das vezes com 70% de música e aí não sobra tempo né para uma pregação boa um ensino bom né bem feito direitinho sem pressa e estamos perdendo muito com isso não tem tempo para testemunho não tem tempo para orar pelos doentes enfermos corretamente não tem tempo para as manifestações do Espírito Santo não tem tempo nem para Deus responder ao culto que nós prestamos a Ele vamos ao tópico 2 como adorar a Deus subtópico 1 em Espírito e em Verdade subtópico 2 com o culto racional subtópico 1 então em Espírito e em Verdade após ouvir de modo atencioso e reverente a palavra de Jesus a mulher samaritana ficou impressionada e o reconheceu como profeta João 4,19 nosso Senhor declarou duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração primeiro onde se deve adorar a Deus em segundo lugar como se deve adorá-lo então subtópico 1 do subtópico 1 onde adorar a Deus para a mulher samaritana o lugar correto da adoração era o Monte de Samaria mas para os judeus era Jerusalém entretanto nosso Senhor revelou claramente que chegaria um tempo em que o essencial da adoração não seria o lugar geográfico pois os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em Verdade porque o Pai procura tais que acima adorem Deus é Espírito e importa que os que o adoram adorem Espírito e em Verdade João 4,23,24 então vemos aqui que para a mulher samaritana era o Monte Gérezim lá havia um templo que eles construíram e foi ensinada que lá que deveria então se adorar a Deus para os judeus era em Jerusalém do templo construído por Salomão onde havia ali os sacrifícios oferecidos então uns pensavam então Monte Gérezim para os judeus como era em Jerusalém no Monte Moriá onde foi construído o templo então pensavam que era lá hoje ainda tem gente que pensa que a adoração a Deus é legítima verdadeira deve ser no monte tem muita gente ainda indo para os montes mas Jesus disse bem claro então aqui não é no futuro Jesus está dizendo olha eu cheguei a partir de agora começa uma adoração legítima uma adoração verdadeira uma adoração sincera uma adoração que agrada mais a Deus uma adoração que é completa porque ela será feita em mim e através do Espírito Santo porque Jesus está dizendo agora eu cheguei então agora o que acontece Jesus morre ressuscita envia o Espírito Santo a partir daí então a adoração é feita agora através do Espírito Santo que nos liga eu ligo o nosso Espírito a Deus e nós estamos agora em Cristo então a nossa adoração chega diretamente a Deus sem precisar de nenhum tipo de aí subterfúgio sem precisar de nenhum tipo de coisas materiais envolvidas nessa adoração sem precisar de oferecer animais nessa adoração agora é diferente e é em qualquer parte que nós estivermos em qualquer lugar nós prestamos uma adoração a Deus prestamos um culto a Deus então agora não tem mais um local próprio e não tem mais que haver intercessores pessoas para fazer isso por nós nós vamos fazer nós mesmos veja amigo o véu está rasgado nós agora podemos ir diretamente a Deus e é uma adoração individual nós é que prestamos essa adoração não precisa de ninguém fazer isso por nós não